E para marcar e celebrar a data, o presidente gravou uma mensagem de agradecimento aos agricultores do país. No Dia do Agricultor, eu quero vir aqui para agradecer, em nome do governo brasileiro, o que os agricultores, micro, pequeno, médio e grande agricultores, fazem pelo nosso país. Portanto, parabéns pelo dia e parabéns por terem colaborado permanentemente com o desenvolvimento do nosso país.